Evangelho do dia, 17 de dezembro, Mateus 1, 1 a 17 Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos Judá gerou Jarez e Zara, de Tamar, Zares gerou Ezron, Ezron gerou Aram Aram gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão Salmão gerou Bose, de Rabi, Bose gerou Obed, de Ruth Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi, Davi gerou Salamão Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo Palavra da salvação, glória a vós, Senhor Meditação para o Evangelho de hoje Maria guardava e meditava tudo no seu coração A descendência de Jesus nos mostra a graça e a fidelidade de Deus E sobretudo as figuras de José e Maria, da qual nasceu Jesus, chamado Cristo A genealogia de Jesus nos ajuda a contemplar o mistério que estamos quase a celebrar Que Deus se fez homem, verdadeiro homem, que habitou entre nós João 1,14 José foi chamado por Deus, receber Maria, sua esposa, grávida, daquela que nela foi gerado pelo Espírito Santo Mateus 1,20 Jesus, Maria e José, nossa família, vossa é Tudo por Jesus, nada sem Maria Iluminai, Pai